Música Veja os destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Sai e realiza manutenção na rede de abastecimento do bairro Vila Lobão. Mais um empreendimento comercial é inaugurado em Caxias. O Emo está com inscrições abertas para o curso de técnico em Vigilância e Saúde. Rotary Club e Defesa Civil iniciam campanha de arrecadação de nonativos para afetados pelas enchentes. IPVA. Governo prorroga prazo para pagamento de dívidas de trânsito até o fim deste mês. Com estoque baixo, Emo Mar Caxias convoca doadores de sangue. Iniciado o período de pré-matrículas na rede estadual de ensino. Grupo de mulheres que integram a Casa das Luluzinhas participam de missa em ação de graças. E ainda, alerta regional. Confira como foi a estreia do mais novo programa da TV Guanaré em parceria com o Sistema O Dia do Piauí. Música Hoje é terça-feira, 18 de janeiro. O Jornal da Guanaré começa agora. Música Boa tarde. Boa tarde. A rede de abastecimento de água da Rua Tutóia, no bairro Vila Lobão, passou por manutenção. O trabalho beneficiou 16 famílias. E veja depois do intervalo, com estoque baixo, Emo Mar Caxias convoca doadores de sangue. E ainda, iniciado o período de pré-matrículas da rede estadual de ensino. O Jornal da Guanaré volta em instantes. Música Já estamos de volta com o Jornal da Guanaré. E agora a gente vai falar de um ato de amor que é doar sangue. Com estoque embaixo, Emo Mar Caxias está convocando os doadores. Saiba como doar na reportagem de Carlos Mácio e Romualdo Oliveira. E a edição de hoje do Jornal da Guanaré vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem um novo encontro marcado às 12 horas. Fiquem agora com o programa Hora do Povo. E até o nosso próximo encontro. Música